Libertadores para vocês, River Plate 2, Inter 2, gol do River Plate, Lucas Prato e Julian Alvarez, gol do Inter, 2 gol de Sobbs, é, Sobbs brilha, comanda uma virada do Inter, mas o goleirão Lomba falhou, nos acréscimos, largou uma bola no pé do Prato e permitiu o empate do River no Monumental, atacante fez os dois gols colorados na noite desta terça-feira, Julian Alvarez e Lucas Prato marcaram para os argentinos, Inter termina em primeiro do grupo A com 14 pontos, aí, terminou em primeiro, mas ele estava correndo atrás de ser o primeiro geral, agora quem está com essa chance de abrir escoitar o primeiro lugar geral na Libertadores, que vai dar o direito de disputar a segunda, o jogo do mata-mata em casa, é o Cruzeiro, o Cruzeiro está na bocada aí, e o River ficou em segundo com 10 pontos, né, o Inter lutou, mas não teve medo, e não teve medo do atual campeão da Liberta, em pleno Monumental de Nunes, virou o jogo graças ao brilho de Rafael Sobbs, até os acréscimos, mas no finalzinho, no apagar das luzes, o Lomba falhou e permitiu o empate na noite desta terça-feira, e terminou 2x2, o River abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com o Julian Alvarez, em posição irregular o atacante cobriu o Lomba, aos 44 minutos, Sobbs experimentou do meio da rua e deixou tudo igual, 1x1, na etapa final, aos 11 minutos, Rodrigo Moleto foi derrubado na área por Lolo, e Sobbs marcou o segundo, quando a partida ainda aparecia com a vitória do Inter, e o Inter indo disputar, quem sabe, em primeiro lugar geral, na primeira fase, de grupo da Libertadores, aos 47 minutos, Lomba soltou o cruzamento no pé de quem, de Lucas Prato, que não perdoou, ele largou o prato, não quebrou o prato, e botou o pepino aí na salada do Inter, e terminou 2x2, com esse resultado, o Inter primeiro do grupo, com 14 pontos, enquanto o River ficou em segundo, com 10 pontos, ô Lomba, aí não foi legal, né, tava ganhando no apagar das luzes, aí, largou uma bola no pé do prato, então tá aí, né, o atacante Sobbs mostrou, que é um dos nomes importantes na história do clube, né, marcou os dois gols da equipe, um de longa distância e outro de penal, que deu a virada do Inter, e na volta do intervalo, D'Alessandro começou o aquecimento, assim que a torcida do River percebeu, o aplaudiu, e ele retribuiu com acenos, quando entrou aos 39 minutos, no lugar de Nico Lopes, ele foi ovacionado pelos íntias milionários, quer dizer, foi reverenciado até pela torcida do River Plate, então com isso, agora as equipes vão aguardar o sorteio da próxima segunda, o sorteio na próxima segunda-feira, neste domingo, o Inter volta a concentrar as forças no Brasileirão, ele vai receber o Cruzeiro do Beira Rio às 16 horas, tá aí, né, o Internacional estava com a vitória na mão, aos 47 minutos segundo tempo, é uma bola famosa, bola vadia, vai lá, bateu esse goleirão, bateu aquela roupa e largou no pé de Luca Prato, ele foi lá, puf, 2x2, terminou o jogo, né, mas tudo bem, né, tá na próxima fase, tá em primeiro do grupo, vamos aguardar quem será o adversário aí do Internacional, já tá na outra fase, já carimbou aí, selo de aprovação, é, segunda fase da Libertadores para o Internacional, parabéns à torcida do Inter, parabéns, Rafael Sobbs, não, voltou e marcou dois gols importantes aí para o, 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 o Colorado aí, não é? Então tá aí, Sobbs brilhou, mas infelizmente houve uma falha, ah, todo mundo pode falhar, o atacante falha, é um pênalti, um jogador chuta, não marca o gol, erra, o goleiro falha, é, ah, mano, não pode falhar, mas falhou fazer o quê? É partir para a próxima, ok? A notícia aparece aqui, eu vou de volta para vocês aí, ok? Valeu, galera!